Então, como é que vocês vão definir que esse software é nacional se uma parte dele foi feita na fase? Então, há um processo que é esse processo de certificação. Esse processo envolve duas fases. Uma fase que é uma fase de uma inspeção local na indústria que desenvolveu aquele produto para verificar um pouco a documentação. E dentro dessa visita existe uma série de índices que estão relacionados a cada uma daquelas competências que estão estabelecidas. Competência tecnológica, que é o desenvolvimento e evolução. Esses índices têm uma série de gradações. Por exemplo, vamos ver, o número de pessoas envolvidas no desenvolvimento. Qual o percentual desse software foi desenvolvido no país, consequentemente qual o percentual que foi desenvolvido no exterior. Então, esses índices todos, cada um deles vai chegar a um indicador, a um número. Em tese, um produto vai ter a certificação se tiver acima de 50% desses índices. O código-fonte teria que ficar no Brasil? O código-fonte teria que ficar no Brasil? Não. Ele pode ter partes que foram desenvolvidas fora daqui. Seria irrealístico você imaginar que você vai desenvolver todo um produto de software aqui. Ele envolve várias outras bibliotecas de software que compõem aquele produto. Eu descobri, eu não consegui entender ainda. Qual é a diferença de um software que é tropicalizado hoje em dia? Porque assim, eu não vejo diferença. Muita coisa é feita aqui e lá fora e você disse que o código-fonte não fica aqui, não tem patente. Como é que... o que define realmente um software nacional? O que define um software nacional são as contribuições que ele trouxe para as competências desse país. Quer dizer, é impossível você pensar num software nacional que não usou uma determinada quantidade de mão de obra aqui no país. É impossível você pensar num software nacional onde, por exemplo, o grupo que está aqui não sabe quais são as ferramentas utilizadas para aquele desenvolvimento e como evoluir aquilo. Então, o domínio do conhecimento para desenvolver, evoluir e fazer aquilo um produto tem que estar aqui. Hoje existe o INPI, nós podemos aperfeiçoar alguns mecanismos para dar reconhecimento do que é feito aqui no Brasil com o registro de propriedade intelectual. O Brasil optou pelo direito autoral em vez da patente. Vocês bem conhecem esse assunto, porque há um conflito muito grande de aplicar ou não patente. É uma conversa muito difícil de ser resolvida, porque a patente ela cerceia algo similar que o mercado possa estar desenvolvendo. Nós não temos todas as respostas, mas com certeza esse é um tema que merece atenção. Mas eu acho que o primeiro passo é valorizar e dar um pouco mais de celeridade ao mecanismo que nós já dispomos, que é o registro do software nacional do INPI, no menor prazo possível. Vamos reduzir aí para um pouco tempo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.